Salve minha rapaziada! Então, seguinte, seguinte Lucian Top, o ultimate do pé de maconha, tá ligado? Porra! Vamos ver aqui de qual vai ser Aurelia já tá ali, quem tá top? Pum, mano, Glywer, Glawer, Tink, Wink O que é? Tocar o Terrui Flushed Blood! Cara, ele começou Red Tem um pouco mais Tão que ter a leve chance dele me ganha, cara E aí 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 Eu não vou te dar um dia, pessoal. Deus, cuidado. Não, não. Pô, velho. Filho da puta Que que esse cara Tá fazendo aí, mano Vou ir pra quem Não é pra ela Não, mano Ai não, cara Cara, porra, mano Doce Pra ela Me foda aí, me foda aí Caralho Você é a doença e eu sou a Mania, você é a doença e eu sou 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 a doença Um aliado foi eliminado O cara ainda tá com mais farm que eu ainda Graga só lá embaixo Eu sou a doença e eu sou a doença e eu sou a doença e eu sou o Ah, mano, as mobilidades. Caralho! Caralho, o dono desse boneco, velho. Boa! Não existe mais pureza. Não existe mais pureza. Ah, qual for, mano? Me ajuda aqui, então. Não existe mais pureza. DURUKILL, INIMIGO A barrigada vai sair em breve Eis Inimigo enfurecido Caralho, mano, na moral DURUKILL louco Notbo Isso Eu vou dar 5-0 de um murar ainda, vagabunda do caralho Um aliado foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Destruiu uma torre Destruiu uma torre Killing three inimitas E aí Ajuda mano, caraca, olha só Porra velho, de foda hein bicho Olha isso cara Caralho, essa Riot é muito filha da puta em criar uns campeão Porra, vai se foder mano Na moral Vamos fazer aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Ó o que vem também, 8, 12 Cara velho, esse maluco é meio retardado Não tem condição de isso não 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 O que é isso? Ah, você é besta, cara! O que é isso? 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 Achei que nada fosse mais frio que a morte, mas bem Boa, é foda, né velho? Caraca Vai, mano, não bate nem ela, cara Vai, mano, não bate nem ela, cara Vai, mano, não bate nem ela Não bate nem ela Vai, mano, 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 não bate nem ela Quando sou eu que mato, eles ficam muito seguros. Vamos lá. Mas tudo é melhor que a zívida possui nós. Caralho mano, o mundo parou O mundo ficou parado decidindo pra onde ir mano Aí não cara Acertada Meu ar é enfrentando os povos Amém Um inimigo. Quinto atravessado. Dove o inimigo. Seu inimigo ressugira a ideia. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Ah, Cwt. Points to com um inimigo! Inspiração com a eforça. Um inimigo foi eliminado. Esse inimigo foi destruídos. Um me Creo que vou destruí 2 paletes. Minhas armas tem um lado bom e um lado ruim, recomendo não friar. Caralho, eu não consigo dar dano nesses caras, velho. Eu não consigo dar dano, velho. Caralho, eu não consigo dar dano, velho. Caralho, eu não consigo dar dano. Caralho, eu não consigo dar dano, velho. Caralho, eu não consigo dar dano, velho. Caralho, eu não consigo dar dano, velho. Caralho, eu não consigo dar dano. 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 Sente-me. Uma palavra chique para quem não tem nada. Sente-me. 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 Sente-me.